Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer. Professor Thiago Mancini, do Aula de Educação Física na Rede Municipal de Itapevi. Estamos aqui para mais uma aula nesse período de quarentena, tudo bem? Essa atividade é muito interessante, ela é bem rica em conteúdo, dá para ser muito bem aplicada para alunos de pré 1 até o quinto ano. Com essa atividade, a criança vai conseguir identificar e aplicar diferentes linguagens da dança em manifestações regionais e culturais. Também vai conseguir estreitar o vínculo dos familiares que estão participando da dança através de momentos lúdicos e também movimentos livres, mas direcionados conforme a brincadeira, tá bom? Estou falando da brincadeira Pano Mágico e a Quadrilha Maluca, no caso Festa Junina, tudo bem? Você vai precisar de alguns materiais bem simples, tá? Primeira coisa, você vai precisar de um cobertor com um lençol de casa, tá? Pode ser mais ou menos esse tamanho ou o tamanho que você tiver. Tudo bem? Bem simples. Outra coisa que também sugiro para vocês é que, se possível, vocês tenham uma vestimenta típica de Festa Junina e faça bandeirinhas, que também é utilizado para o cenário da Festa Junina, podendo também fazer recorte até de uma fogueira para colocar de fundo, tá bom? Você pode utilizar também chapéu, caso tenha, que também faz parte da vestimenta, bolinhas de piscina, aquelas de plástico ou bolinhas de papel amassada, que nós vamos simular que seja pipoca, tá? Durante a brincadeira. E uma sugestão, um caderno ou uma folha de papel, tá? Para a gente poder registrar. O que a gente vai registrar? A sequência de movimentos que a gente vai utilizar na brincadeira. Então, vai ter que seguir uma certa sequência de coreografias e para a gente não se perder, seria bacana a gente sempre anotar. Por exemplo, a primeira parte a gente vai cumprimentar o amigo. Então, a gente registra para poder se identificar o que a gente vai fazer primeiro. Depois a gente vai passar pela ponte. Então, a gente olha no caderno e localiza o que a gente vai fazer depois do cumprimento e assim por diante, tá? É bem simples, é uma atividade possível de fazer com os pequenos, até os maiores, que eu vou demonstrar para vocês. Vai começar a grande festança, o pano mágico e a quadrilha maluca. Caminho da roça, olha o cumprimento dos amigos. Isso, em respeito ao amigo, brincar com o amigo, a importância do amigo nesses tempos difíceis de distanciamento. Caminho da roça, vamos dar a volta pela roça, muito bem. Cuidado, 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 cuidado. Olha a cobra. Não deixe ela picar seus pés. Ufa, essa foi por pouco. Vamos preparar para atravessar a ponte. E a ponte quebrou. Minha nossa. Ah, mas já consertaram. O tempo está ficando estranho. Olha a chuva. Ah, já passou. Agora, vamos todos nos preparar para o grande baile. Segue a festança. Vamos balançar. Ei, que alegria. O baile acabou. Está dando uma fome. E, nessa festa alegre, é hora da gente preparar a nossa pipoca. Eita, cheirinho bom. Vamos lá. Estoura a pipoca. Estoura a pipoca. Estoura a pipoca. A pipoca acabou. Muito bem. E segue o caminho da roça. A festa está boa, mas é hora da despedida. Até a próxima. Essa foi a nossa festança. O pano mágico e a quadrilha maluca. Então, pessoal, gostaram? Essa é uma dica. Vocês podem estar fazendo com os familiares de vocês. E, para as crianças menores, eu sugiro que você faça por etapa. Não passe a coreografia de uma vez. Então, passe duas coreografias. Retoma ela até a criança se familiarizar. E você vai acrescentando aos poucos. Até tiver todo esse conteúdo que demonstramos agora. Tá bom? Acesse o link lição de casa. Ele contém no site da prefeitura. E lá também tem toda a descrição da atividade. Facilita para vocês identificar tudo o que nós fizemos aqui na atividade com as coreografias. Ok? Fiquem com Deus. Saúde a todos. Lave bem as mãos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau.